O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, renunciou ao cargo de ministro das relações exteriores. Ele ocupava função desde 2015 e indicou como substituto Israel Katz, que já atua como ministro da inteligência do país. A decisão segue uma ação na justiça que acusa Netanyahu de ocupar muitas pastas no governo. Entre outras funções, ele também é ministro da saúde. Ainda neste domingo, o Gabinete de Segurança de Israel decidiu reter 138 milhões de dólares em transferências de impostos à autoridade palestina. A decisão leva em conta os pagamentos aos prisioneiros detidos por ataques contra israelenses. O dinheiro foi bloqueado sob o conceito de impostos sobre os produtos palestinos importados. Netanyahu explicou que o montante é igual ao que a autoridade palestina pagou em 2018 a terroristas presos em Israel, às suas famílias e aos prisioneiros libertados. Israel alega que estes pagamentos estimulariam ainda mais violência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto